Segura na cadeira aí segurança, vamos lá, respira hein, só fecha os olhos por enquanto. Essa tortura é só para dizer que é mais ou menos assim que os indianos tendem a lembrar um pouco do, ele mexe assim, decora algumas partes do texto e essa melodia é uma melodia que funciona muito bem no cérebro humano e aqui a gente está no livro Ashtanga Hirudaya, está na sessão Sultrastana, que é a sessão dos fundamentos, capítulo 12, que é sobre o conhecimento mais, digamos, adequado, mais especializado sobre Vata Pitikapa. Então, esses eslokas são os doetos 10 e 12 ali e aqui a gente vai agora ressaltar alguns aspectos das funções de Pita, ok? Vamos sair um pouco dessa história do tipo, ah, sou Vata ou Pita ou etc. No momento em que a gente começa a estudar as funções, no geral xingados de subdoxos, mas vá lá, a gente começa a ver que todos nós somos Vata Pitikapa e todos nós precisamos de Vata Pitikapa para existir, ok? Então, a primeira palavra aqui importante é Panchatmakam. Panchatmakam aqui significa do tipo assim, uma coisa que acontece num lado de um lago, meio que chega do outro lado. Quando você usa essa palavra Panchatmakam, é usado tanto para o Vata quanto para o Pita, é, na verdade, nenhuma das cinco funções do Pita ocorre de uma maneira isolada. Da mesma forma como a gente, quando o Pranavaio está no trono do Vata, o Samana não está, quando o Samana está, o Viana não está e etc. e tal, a gente leva inteligência e calor para uma parte do nosso corpo e isso, de alguma forma, tira inteligência e calor de outra parte do corpo. Por exemplo, quando o nosso Pachacapita está funcionando na nossa barriga, o nosso Sadhacapita não vai estar funcionando tão bem na nossa cabeça ou qualquer coisa que seja, ok? Se você estiver querendo, digamos, meditar e estiver digerindo, provavelmente você não vai ter tanta clareza na tua meditação, porque o teu Pita, ele está sendo convocado, ok? Então, anota esse aspecto importante. Pancha Atmaka significa que quando um é convocado, ele assume o trono, os outros meio que ficam dando suporte. Você vai ser o Arjuna, você vai ser o Destira, você vai ser o Bhima. É como se algum deles ganhasse proeminência no momento da ação. Por exemplo, se você está casando, o teu Anelar vai ganhar proeminência. Se você está dando um like, o teu Polegar vai ganhar frio proeminência. Não dá para você casar e dar um like ao mesmo tempo, fica esquisito, ok? Muito bem, então, esse treco Pita, ele vai ser considerado como alguma coisa entre o teu intestino grosso e o teu estômago, ok? Que a gente vai chamar meio que de intestino delgado, tá? Ele, o processo de formação do sangue vermelho, de alguma forma, está relacionado ao Pita. E o processo de digestão está relacionado ao Pita. Digestão é você pegar uma coisa que tem vários componentes interrelacionados e quebrar a relação entre os componentes, ok? Então, atenção pra essa frase, porque ela, pra nossa cabeça em português, não funciona. Quando você pega um lego e solta um lego do outro, do ponto de vista do sânscrito, você está digerindo aquela conexão. Do ponto de vista do português, isso não faz sentido. A gente fala que soltou, ok? Mas o conceito de Agni é tudo aquilo que separa uma conexão quebrável da outra. E você tem dois pedaços de lego que você não arrebentou o lego no meio e isso foi digestão, ok? Ele é predominante do Tedias. E o Tedias aqui, uma característica importante é que ele tem inteligência de saber aonde cortar, certo? Quando você pega um sobrinho teu de três anos de idade e dá um lego pra ele soltar, pode ser que ele tente soltar num lugar que quebra. Então, Tedias é essa característica de fazer o seguinte, eu preciso quebrar isto aqui e não ali. Sabe quando você chama um pedreiro pra fazer um negócio na tua casa e ele fala, não posso furar nessa linha porque senão vai pegar num cano e aí depois vai sair água na nossa cara. É essa noção assim, do que que ele pode quebrar, como que ele tem que quebrar, que horas ele tem que quebrar, até que profundidade ele tem que quebrar, ok? E não mais e não menos do que isso. Então, o conceito de digestão envolve esse aspecto de conseguir quebrar direito, sem estragar o processo. Sabe quando você tenta soltar um negócio de alguma outra coisa e você fala, puta, você soltou mas quebrou. Então, isso não foi uma digestão adequada, ok? Como que o pita tende a funcionar? O pita tende a funcionar fazendo com que as conexões que tem, digamos assim, na linguagem sânscrita da coisa, umidade, ele de alguma forma, ele esquente essa umidade, amoleça essa umidade, essa conexão entre moléculas, que dentro da linguagem védica isso vai ser meio que chamado de umidade, e ele, antes de puxar uma molécula para um lado e para o outro, ele derrete a conexão entre as moléculas e só depois puxa a conexão uma molécula para um lado e para o outro, ok? Então, ele tem uma característica que é, ele prepara a porrada e depois ele bate no lugar certo, mas ele amolece o lugar onde ele vai dar o tranco antes de fazer esse processo de quebra. Ou seja, ele não é simplesmente queimar, ele é uma capacidade de desvencilhar uma estrutura que é desvencilhável da outra, só destruindo a conexão, sem estar destruindo o que é para ser desvencilhado de um lado para o outro, ok? Ele pode fazer com que você se sinta queimando, dependendo se, digamos assim, ele estiver desvencilhando você, isso é um risco, mas a principal função dele é dissolver não, é desintegrar, desintegrar talvez seja uma palavra radical demais, é desmembrar, aqui desmembrar é uma palavra boa, desmembrar adequadamente a comida, da mesma forma como um açougueiro desmembra uma vaca em vários pedaços e tem que se saber onde cortar, por mais que isso não seja um exemplo muito vegano, do ponto de vista do Agni, o Agni tem que saber onde desmembrar aquela picanha daquela chuleta, desmembrar aquela molécula daquela outra, de forma onde exista uma parte que é adequada, Sara, e uma parte que não é adequada, ok? Uma das características importantes do pita é que da mesma forma como uma pessoa que trabalha com a metalurgia, ele separa o ferro das impurezas, o pita vai ter essa função fundamental, que é separar aquilo que é aproveitável daquilo que não é aproveitável, isso vai valer em vários níveis, isso vai valer no teu tempo quando você está estudando para a prova, isso vai valer no teu tempo quando você está na cidade resolvendo as coisas, isso está valendo na tua digestão dentro da tua barriga, ok? Então uma das características importantes do Agni que o pita carrega é saber o que é Sara, o que é a parte adequada e o que é quita, o que é a parte a ser rejeitada por aquele sistema, ok? Então não é só você, digamos assim, quebrar as moléculas, é você botar em caixinhas, isso é joio, isso é trigo, ok? Vai existir formas de pita fora da barriga, a gente vai ver do Alotjaka, do Saddaka, do Bradjaka e do Randjaka, mas de uma maneira geral, eles dependem bastante da força central do pita na barriga, do Pachakapita. Quando o Pachakapita está suficientemente forte, ele é capaz de sustentar a força dos outros pitas. E aí aqui tem uma característica que é bem importante, que é o seguinte, o Apana Vail, Novata, ele é o elemento central de sustentação do sistema, mas ele não é o elemento que exatamente está dando força para o sistema per se. O Prana Vail está dando força para o sistema, o Apana Vail está sustentando o sistema. Atenção para as duas palavras, ok? O Pachakapita, ele está dando força para o sistema, o Randjaka Pita está sustentando o sistema. Ok? Então, a gente sempre vai precisar saber, no contexto da Ayurveda, qual é o pilar central de sustentação do Vata, do Pita e do Kapa. A Apana Vail, desculpa, a Apana Vail, a Randjaka Pita e a Valambaka Kapa. Por mais que nem sempre eles sejam os fornecedores de energia no sistema, eles são quem estabilizam o sistema. Ok? E aqui fica como uma informação extra. A ideia do Ayurveda é o seguinte, só é possível consertar um sistema. Se você vai no painel, como é o nome daquilo de luz? Como é o nome daquilo? O painel central, sabe onde tem os disjuntores? Antes de você mexer na eletricidade da casa inteira, você precisa mexer nos quadros de disjuntores. Ok? O Vata tem como quadro de disjuntor o Apana Vail. A gente acerta o Apana Vail principalmente através de programas de Bhasti, ou Vasti, se for em sânscrito. O Pita tem como painel de disjuntores, o que a gente vai ver daqui a pouco, um treco chamado Randjaka. E em cima desse N tem um Tio, para ficar esse som Randjaka. Randjaka. Ok? Que vai estar associado bastante ao fígado, mas não é só isso. E o Kappa vai ter como quadro de disjuntores um treco chamado Avalambaka. E às vezes vocês vão escutar como Avalambaka. Mas, do ponto de vista do ã, é mais adequado pronunciar como Avalambaka. Ok? E agora que a gente está começando a poder mergulhar um pouquinho mais na fisiologia ayurvédica, a noção central do processo de restituição da saúde metabólica é, quando você quer fazer um Shodhana no sistema, dado que hoje a gente conversou sobre Texna, quando você quer fazer um Shodhana no sistema, você prioritariamente faz Shodhana sobre o Apanuvaio, sobre o Randjaka-pita e sobre o Avalambaka-kapa. Porque essas são as grandes piscinas de sustentação do sistema. E no momento em que você drena elas, você purga, purifica elas, todo o resto do sistema meio que colapsa de volta para dentro dele. E aí você consegue puxar pelo rabo o Vata-Pitikafa que está disperso no sistema para a toca onde você botou, como é o nome daquilo? A isca, para depois puxar o gravetinho e a gaiola cair em cima. Ok? Você não sai na floresta inteira procurando... Esse vídeo está um pouco assim, não muito amigo dos animais. Mas vamos lá. Você não sai na floresta inteira procurando o passarinho, etc. O que você faz? Você faz uma gaiola e você põe uma isca ali. E você captura aquilo que foi atraído para aquela isca. Ok? E a partir desse conceito, o Ayurveda consegue fazer um reprocesso do processo de perturbação fisiológica do Vata inteiro, cuidando do Apanavaia. A gente consegue fazer um processo de reversão e reproção, repro... que seja, do Pita inteiro cuidando durante a Capita. E a gente consegue fazer um processo de restauração do Capa inteiro, cuidando do Avalamba que acaba. Isso é a parte mais extraordinária do Ayurveda. O Ayurveda tem muita coisa extraordinária, mas isso daqui é um negócio assim, inacreditavelmente divino, vamos usar essa palavra, para entender por que o Ayurveda consegue fazer, entre aspas, muitas vezes milagres, de regeneração da saúde metabólica do corpo. Porque ele tem esse conceito dos Pantiavaios, Pantia-Pitas e dos Pantia-Capas. Ele sabe qual é a fundação de cada um desses prédios e ele conserta a fundação antes de cuidar... a gente cuida do tronco da árvore, antes de cuidar da folha, antes de cuidar do fruto. Ok? Na verdade, seria mais a raiz, se a gente fosse usar um exemplo mais biológico. Esses daí são as coisas que são a raiz da árvore, e você cuidando da raiz da árvore, todo o sistema se regenera. Porque aquele sistema todo depende daquele mula, daquele elemento central de sustentação e nutrição. Ok? Faz do Pantia-Pita. Sobreviveu àqueles minutos iniciais do Sânjo? Ah, namastei, socorro! Ok. Bom, para o pessoal que está aí no YouTube, isso daqui já é um capítulo 2 do Ashwini, mais para a Frentex. Aguardamos vocês na próxima turma do Ashwini, capítulo 1. Isso daqui é um oferecimento especial. Capítulo 2, turma 5. Namastei. Vamos às perguntas. E vamos às perguntas. Obrigado.